ae galera beleza sejam bem vindos a mais um vídeo hoje eu vou dar esse 38 pra minha mãe eu nem falei nada pra ela mãe a senhora aceita esse 38 de presente se for pra me desfazer da minha bocuda não sei não a senhora simplesmente vai pegar essa bocuda me entregar a ela porque é uma arma de fogo né mãe é ruim ficar aparecendo aqui nos vídeos e eu te dou um ar soft pra você claro que não pode ver todo mundo vai ter medo da senhora com essa arma aqui e o bom essa aqui também tem será sim quer dar um tiro pro 38 não em mim não pelo amor deus vai ter que me dar bocuda só pra você segurar né porque pode ser mãe sabia que pode falar o que aconteceu com essa arma pode não mas é coisa assim meio pesada a senhora não vai ficar triste mas pode ah eu não gosto de comentar falar sobre isso a senhora vai ficar triste lógico lembra daquela pessoa que tava com a arma aqui ah sim mas é que não era essa era outra né não era mesmo explica pra galera aí sim é o meu irmão né meu irmão que tomou um tiro com uma espingarda dessa mesma mas não é essa era outra né 16 caralho ele tinha 16 anos e ele faleceu morreu com uma espingarda é verdade é verdade não é brincadeira não ele estava num caminhão mas sempre que eu falo essa história pra imagina você com 16 anos é uma espingarda dessa aqui é pica-pau que fala é aí tava com a espingarda carregada desse jeito aqui no caminhão aí foi batendo assim ó estouro com o soco do caminhão foi batendo e tava sem espuleta né e aí estourou mano cara morreu foda né é uma cena que deve ser horrível bom vou deixar aqui encostadinha a senhora vai treinar lá naquela lá dá um zoom naquela lata lá para ela olha que era uma boa assim ó ó lá e vai deu acabou o problema que essa arma aqui manhola só tem seis tiros já senti só acabou o estilo avô vou te mostrar o processo acabou não tem mais uma bola aqui acabou essa essa esses seis tiros a senhora tem que recarregar aí tem que andar com uma arma na bolinha no bolso é uma bosta, infelizmente mas eu ia dar um toque pra ela o que eu penso, a Bokuda também tinha que ter um tiro e carregar é, a Bokuda também é um mau empenho, né mãe só que ela tem mais firmeza na mão do que a Bokuda sei mãe, eu sei que 78 assusta bem mais eu acho aí eu queria ver, só que a gente vai ter que fazer uma troca aí é empenho, não é empenho na real só que é mais trabalhoso, você vai ter que botar as munição aqui no buraquinho e dá pra fazer roleta russa, várias paradas eu ia fazer um vídeo com vocês roleta russa fechou, vai lá agora só tem 6 tiros, mira bem mira bem mais uma, mais uma não, mira mãe, olha lá nossa senhora cara, vai ser que não vai dar muito certo meu Deus, vai acertar um tiro mas garanto que não vou ser ao certo não, não, Deus, eu li o Janto, pelo amor de Deus eu faço o perdão aí pela tela das minhas falas eu não quero levar mais tiro vamos dar uma acabou as munição aqui infelizmente família, vou dar a estreita a minha mãe, aceita mãe pra isso ela vai ter que eliminar a tua tua pica-pau e vamos dar um tiro com a tua pica-pau? vamos vamos, pega ela aí me ensina como é que funciona como é que funciona? é, só pegar e atirar, né? tá, mas como é que funciona pra municiar esse trem tem que carregar pela aqui, ó pela boca dela e como é que você coloca tanto aí? munição, é pólvora e chumbo meu Deus, sério? meu Deus, é o maior empenho pra carregar aquela ali é bem mais fácil, né? essa aqui dá mais trabalho então vou dar um tiro com essa aí, espera aí não, eu vou dar um tiro primeiro preste aí não por quê? claro, tem que te ensinar você nem sabe o que chega com essa arma aqui tu diz? não, é só eu vai sair pra lá? sai da frente aí, velho eu tô longe fica lá, fica lá meu Deus, seja o que Deus quiser, cara meu Deus, tá aqui os farelta a mãe é boa de mira, hein, cara na porra, que chumbo porra, você viu? ela até posicionou pra dar o tiro, velho tá atirando o quê? tá atirando passarinho? tá atirando passarinho vamos ver se derruba, viu? vamos ver se derruba vamos ver se derruba vamos ver se derruba ô, trinca deu trinca trinca quem tá por aí? chega aí, fala dá uns um, Hercules lá vem cá, Hercules ô, Hercules, seu porra fica lá, ó lá naquele pinheirinho lá pra ver se a mãe é boa no tiro fica lá vai bem de longe lá, Hercules não, não, pode ser assim mesmo não, não vai tirar ela vai tirar com a trinta você atirou nele ele tá tudo entrevadinho, coitado vamos ver, mãe consegue acertar no Hercules? consegue? acho que sim então fechou ô, Hercules fica aí, pai a mãe não acerta no tiro acerta sim fica aí cuidado as costinhas não, não ô, Hercules fica bem de costas ô, mas eu quero que você acerta bem as costas dele lá ai, meu Deus do céu meu Deus mira, 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 mãe ô, Jota, a mira acerta ô, aí assim ensina ele ali meu Deus, Jota porra, seu merda volta a mão quebrou puta que o pariu merda mesmo, e agora? puta merda agora vai ter que aceitar me dá essa aqui relaxa mãe, esse é um presente pra senhora cuida e eu quero que passe de pai para filho de mãe para filho essa arma aqui entendeu? de mãe para filho? uma pessoa importante se ela fala assim ó, eu vou te dar essa arma que veio do Jonathan eu quero ficar pra história entendeu? que nem a Bocuda ali, né? de quem que é a Bocuda ali? a Bocuda era da minha mãe ele foi pra senhora? então eu tipo quero fazer essa arma aqui passar de geração em geração tá bom, senhora? aceita um 38? aceito já que você comeu a minha Bocuda, né? agora ela tá amuniciada até os dentes não, o tiro não tá amuniciado essa porra aí não brinca esse tipo de coisa pode tirar, mãe vai pipoca pipoca não acertou, né? tem um tiro só vai correr? vai correr? é muito cagão esse Hércule bom, pra minha mãe ganhar esse 38 eu tenho que fazer um desafio, né, mano? pra gente poder finalizar tá vendo aqui, galera? nesse corredor de árvores a gente colocou várias bexigas e ó, mãe a senhora tem apenas cinco tiros então a senhora tem que vou cronometrar um minuto claro que a gente vai pausar na parte que tem que recarregar porque minha mãe não vai saber recarregar mãe dois metros de distância mete de bala tenta furar o máximo você tem seis cinco tiros só entendeu? cronômetro na tela um minuto, editor e pausa quando acabar a munição mãe, pode ir caminhando e atirando não pode errar muito tiro um, dois, três e vai meu Deus ah, também não, né, mãe? de cima não, é? que droga, meu irmão aí ó tem que eu dois metros de distância acabou, 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 acabou passa ai, que merda ui, que arma merda, né, cara? não pode perder nenhum tiro cara, a senhora tá errando de cima, mãe não dá pra entender como é que a senhora quer acertar dá medo em alguém? deixa eu dar um negocio é que a Bocudo, ela domina a Bocudo é é, porque não é possível, mãe vou ter que dar um fuzil agora? é é, me dá um fuzil é muito trampo, ó, galera é uma arma massa mas é uma arma muito trabalhosa, galera ela tem que tá toda hora botando bolinho sabe o que eu acho, mano? a gente devia você devia comprar mais balinha dessa e deixar tudo carregada acabou, só instala treinar bastante treinar bastante que nem lá o cara da série lá do zumbi lá carregando rapidão, né? ele só abre aqui derruba a munição e recarrega assim, ó tipo assim, né? e já gira o tambor e já era, né? deixa eu dar uns tiros, mãe pra mim ver se essa arma tá ruim de mira com certeza não tá, né? ruim to eu sai daqui que ruim to eu acabou, viu? é uma arma bem... é bonita, sabe, né? é uma arma bonita, galera mas por isso que eu digo, cara era uma Glock Glock Z era automática 30 tiros, mais ou menos e essa daqui é muito trampo, né, mano? é uma arma assim pra você jogar um airsoft e é uma arma reserva pra você puxar na hora de... não é queimar roupa mesmo, pá tiver que dominar a parada, né? hum hum então vamos lá, mãe eu vou deixar minha mãe atirar mais umas vezes aqui espero que a senhora use, né, mãe? é pra usar ah, mãe, vou usar mesmo qualquer merda que você achar a lata de cerveja jogada pelo terreno pode pegar e botar pra derreter não é pra ter dó desses moleques, não não, né? não e nem de quem passa na rua que gosta de mexer, né? também, né? vai, mãe vai lá pertinho, vai, mãe vai, vai, vai vai, um minuto um minuto vai pertinho, vai, 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 mãe vai vai, mãe, vai, mãe vai, mãe vai, mãe vai atira atira não, assim meu Deus, tá fazendo não, atira meu Deus oi oi isso, meu Deus olha, cara meu Deus tá bom tá bom deu bom um minuto, editor? deu, acho que uns sete minutos só fechou, mano parabéns só que um minuto só que ai meu dedo destrancado ai, ai, ai que dor esse dedo tá destrancado é o seguinte galera agora a senhora aceitou a arma 38 é seu deixa eu fazer as honras aqui sabe na polícia não na polícia quando você entra lá pra parada você tem que fazer um ritual mãe é, eles botam um negócio aqui e ficam batendo assim camereira camereira então tipo assim aqui a gente vai fazer o ritual também é é tipo roleta russa sabe então você vai fazer roleta russa com tua mãe pesado agora que eu vou fazer mãe, é o roleta russa a marca da besta sabe então eu vou botar aqui uma bolinha mano, você vai fazer roleta russa com a senhora vai fazer roleta russa com a senhora mas faz faz, você dê boa só pra demarcação só pra sumir roleta russa com a senhora é foda, né fazer um negócio desse com a minha própria mãe você criticado você reteado aí o Paulo que tora passa os desventos tem três três segura a câmera aqui e filma tua cara assim ó segura aí eu tenho três tiros aqui galera três? se cair se cair a munição mãe que tá municiada a senhora vai levar um tiro entendeu? então tipo se cair né mas eu acho que não vai cair né galera eu acho que não vai cair pode andar pra lá vai rezando o pai nosso que você tiver aí na tua mente vai rezando não olha pra frente olha pra frente mais um passo mas olha pra frente senão pode acertar tua cara aí parou mãe vem aí agora não conseguiu atirei a munição não vou dar um tiro na minha mãe mas eu tenho só se ela quiser mãe vem cá não vem cá agora eu quero saber a senhora consegue aguentar um tiro de Airsoft? não né não é? é insana mesmo? bem de longe é bem de boa eu acho é mas só se eu vestiu a calça porque vai dando minhas pernas vai furar? não tem coragem né mãe? não então tá a arma é sua tá municiada atirem quem você quiser e é isso galera vou mandar um salve pra vocês aí quem comentou no último vídeo aí eu não aguento mais esses salves mano mas é o prometido né mano tem que fazer até bater 4 milhões? isso aqui dá uma credibilidade no vídeo pode que passa isso que vai dar boa Matheus Solar vai manda um salve pra ele mas eu acho que a gente já mandou esse salve já mandamos? vamos mandar de novo então pra Selma Pereira da Silva salve pra você e tamo junto manda um salve pra ela lá mãe salve pra você aí Selma Alessandro Pereira salve meu irmão tamo junto obrigado por comentar no vídeo aí Gabriel Finca da Lama Monteiro tamo junto meu irmão salve pra você aí Pablo Renan tamo junto meu irmão salve pra você aí comenta galera nos próximos vídeos o nome da cidade também que daí eu já pego mando usar pra todo mundo vamos pegar uns comentários da hora não esquece de deixar me seguir no Instagram que lá eu posto tudo em tempo real tamo junto família valeu fui i ve人 i ve fucking lucha i ve billy span i feel just like the rock star all my brothers got their guests and they always be spoke here at the rock star Legenda por Sônia Ruberti